Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos Amigos, resolvi fazer esse vídeo hoje Por coincidência chegou pergunta lá no meu canal A respeito do LED da máquina de lavar roupa Ficar piscando e a máquina não funcionar Então entrou para mim e eu resolvi compartilhar isso com vocês Eu vou ligar aqui na tomada E a interface aqui está piscando Olha só, era para ela estar fixa essa lâmpada aqui que está piscando Porque eu estou lá com o interruptor da tampa acionado Isso aqui é o sinal que a tampa está aberta Mas eu vou soltar aqui Fechar novamente, vou soltar E eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo Olha aqui, vou virar aqui Eu vou tentar fazer aqui de frente para vocês verem Olha aqui O que está acontecendo aqui? Desliguei ela através aqui do jump que eu fiz No botão liga, desliga amigos Porque esse botão aqui Ele está queimado Então agora ao invés de ligar aqui na seleção do nível de água Eu vou ligar ela aqui atrás Através do jump aqui que eu fiz Deixa eu só ligar aqui Liguei ela Liguei ela com o jump no botão liga, desliga Agora eu vou acionar aqui de novo O interruptor da tampa Vocês vão ver o que vai acontecer Ela estabilizou Então é mostrando isso daí Olha aqui como ela começou a funcionar aqui Pelo barulho dá para vocês verem Agora eu solto aqui A tampa está aberta Eu vou acionar novamente aqui Fechou a tampa A máquina começa Ela aciona a válvula de entrada de água Então o problema está aqui amigos É no botão liga, desliga Eu vou desligar ela por aqui Vou virar aqui Agora eu tenho que virar para mostrar para vocês Desliguei ela Então vou repetir novamente para vocês Ligando aqui pelo nível de água Olha lá Liguei pelo nível Da água ali Da quantidade de água que eu quero colocar na máquina Vou botar aqui Na chave da tampa da máquina Não vai acontecer nada Eu vou tentar desligar aqui no botão Não desliga Então respondendo a pergunta desse amigo Que mandou lá no meu canal Que o LED fica piscando E a máquina não funciona Amigo Com certeza é A micro chave aqui Do liga desliga Que queimou Ela não vai dar Não vai ligar mesmo Ela vai ficar só isso daqui Sinal de tampa aberta Mas eu venho aqui E aciono o interruptor da tampa Não acontece nada Então vou voltar aqui novamente Mostrando para vocês amigos Para que não fique nenhuma dúvida Vou desligar ela por aqui Desliguei ela Vou ligar ela por aqui novamente Deixa eu só inverter Para vocês Tem algumas pessoas que costumam falar Que você está fazendo trapaça Nos vídeos E eu não gosto dessas coisas Por isso que eu gosto das coisas Bem claras Eu vou ligar aqui Através do jump aqui Liguei ela Fiz um jump ali atrás Com esse fio aqui Vou acionar aqui O Vou acionar aqui O O interruptor da porta Olha aqui Estabilizou Então amigos Eu não preciso Vocês podem ver o barulho aqui A A válvula de entrada de água Abriu Para que a água entre Vou soltar Vai ficar piscando Então amigos Olha vocês Vê aqui Essa placa aqui Não tem como você trocar Só a interface dela A placa está aqui Vou abrir e mostrar para vocês Aqui Olha a placa dela aqui A placa está boa Já abri ela Já fiz uma verificação Então Eu não posso Trocar uma placa Uma interface toda Eu venho aqui E troco só Esse botão aqui Liga e desliga Eu vou trocar agora E depois eu vou mostrar para vocês Depois de trocar Eu vou Mais uma vez aqui Amigos Vou tentar desligar Não desliga Vou fazer o jump aqui Para desligar ela Aqui atrás Olha Desliguei ela Através do jump aqui Então amigos Eu vou concluir esse vídeo aqui Eu vou lá buscar A microchave aqui E vou montar E vou mostrar para vocês O antes e o depois Então amigos Dando sequência aqui Eu já parafusei a placa Aqui na proteção dela Já liguei o chicote E agora eu vou ligar aqui Na tomada Para vocês Verem a diferença Agora do Quanto estava estragado E do certo Ela piscou duas vezes Eu vou vir aqui No botão Na microchave Para ligar A interface Ela ligou Antes ela não faria isso Então agora Essa daqui está piscando É porque está detectando Que a porta está aberta Eu vim aqui no interruptor Como eu fiz anterior E vou pressionar aqui Olha só Então agora A válvula de entrada De água Abriu Vou soltar Ele vai piscar Vou desligar aqui Como vocês podem ver Ela não estava desligando Eu vou ligar novamente Aqui Então agora eu vou aqui Vou pegar aqui O interruptor dela Da tampa Vou acionar ele aqui Olha só O LED já fixou Não está mais piscando Significa que ela vai começar A trabalhar Abriu a válvula Para entrar água Para encher a máquina Soltando aqui Então amigos Era só A microchave aqui Do liga-desliga Eu vou mostrar para vocês Ele É quase imperceptível Mas é uma pecinha Que dá um grande trabalho Olha só Mostrando aqui para vocês Então Eu só troquei Só isso daqui Já resolvi o problema Da máquina É Eu Como eu falei para vocês Que a maior parte Do meu serviço Eu já faço externo Pois É Eu já procuro Mão de obra especializada Para que eu possa Atender mais clientes Durante o dia Eu paguei Dez reais Para ele Com a peça Para ele trocar Para mim Então eu acho Que não é caro Eu faço isso amigos Escolha a minha Pois eu posso Atender Cinco Seis clientes No dia Dessa maneira Que eu trabalho E se eu tivesse Um espaço Físico Eu conseguiria Fazer um por dia No máximo Dois Nesse sistema Eu conseguiria Atender mais pessoas E melhorar o preço Também Que daí eu posso Dar uma melhorada No preço Porque é Na quantidade Que eu vou ganhar O meu lucro Meus Espero que esse vídeo Posse ajudar vocês Se inscreva no meu canal Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo